O que ela faz? Ela corta papel Ela corta papel O nome dela é Maria Cuneta Por que? Porque a Maria Cuneta, ela corta tudo E depois ela corta Quem jogou o pau da Maria Cuneta? A gente tá A gente tá correndo aqui assim E decolando Ai, e daí como que corta as corpas? Cortaram as corpas? Não, corta não Corta Porque ele corta Aí tem um buraquinho que você coloca o pescoço Ah, já vi, já vi Já vi, já vi Eu vi isso daí em filme Não, você não fica fácil Ah, eu te vi Ah 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL